Segunda-feira e eu tô aqui no Surf Ranch de volta, faz muito tempo que eu não venho pra cá. Essa semana vai estar a maior galera treinando, porque quinta-feira começa o Freshwater Pro aqui no Surf Ranch, competição aqui da piscina. E essa semana toda vai estar a galera treinando. Cheguei aqui hoje, o Gabriel e o Ítalo estão na água. Vai ser um episódio curto, porque eu cheguei aqui no meio do dia e eles começaram a treinar já de manhã. Mas vou tentar fazer um por dia. E bora lá, porque essa semana vai ser lotada de surf. E vambora né, isso é o French. Vambora! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?